Ah, vem! Vai ganhar a história de santa do planeta! Alô, moridense! Segura a nossa hora! Cuidado com a minha mulher, vem! Vai bater! Alô, mulher! Alô, mulher! Agora, vem a nossa vez! Vem! 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 Vamos, a minha nossa vez! Vamos! Isso! Alô, mulher! Alô, mulher! Alô, mulher! Deixa o céu de vera! Só cê de maneira! É o céu estrelado! Não é de verdade! Não sou apaixonado! Deixa o seu primeiro! Ele é o passado! A lei de cartona! Só cê de maneira! É o céu estrelado! Não é de verdade! Vem! 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 Deixa o seu primeiro! Ele é o passado! A lei de cartona! Não é de verdade! 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 Agora! O que é o pé, é o meu amor, a intimação, a devoção, o amor da nossa paz, e graças a Deus da missão, sabe de um povo, meu amor, 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 Jesus, e que a sua vida, a minha vida, a minha vida, e que a sua vida, o nosso saber, o que é o pé, é o meu amor, a intimação, a devoção, o amor, 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 amor Mãe, eu estou sempre contigo, estamos na nação, não importa o que esteja, sempre está aqui no chão, e de rosa saindo, guarda o meu coração. Mãe, eu estou sempre contigo, estamos na nação, não importa o que esteja, sempre está aqui no chão, e de rosa saindo, guarda o meu coração. Mãe, eu estou sempre contigo, estamos na nação, não importa o que esteja, sempre está aqui no chão, e de rosa saindo, guarda o meu coração. O melhor e o tempo Com vocês A maior maior na tração primeira companheira Geronimo Luís